Rodada NBA começando, Gabriela, eu disse que toda vez que eu começo falando que rodada NBA eu sou eu, quando eu puxo a rodada NBA, o Curry começa a jogar muito, você viu que o Curry fez até carinha a Carolina nunca mais vai puxar o rodada NBA, porque quando ela puxa o rodada NBA, ela acaba zicando o Curry O Curry, Bruno, o Curry tá o quê? Pronto! Normal, o Curry tá normal Como ele sempre esteve Tá fazendo o que ele sempre fez e melhor ainda Tá levando o time inteiro junto com ele, porque essa é a diferença de um cara que é foda pra um cara que só quer pensar nele, só quer fazer ponto Bom, a gente já vai entrar no jogo do Curry, eu vou deixar você começar com os outros jogos e aí a gente chega e a gente tem a discussão Você puxou um ponto muito interessante pra falar do Curry, guarde isso na sua cabeça Antes de começar, Gabriela, nós contamos uma fofoca agora há pouco no Membros, né? Mas só que é do Membros agora É o seguinte, a gente não vai fazer um conteúdo a mais, no sentido de um programa a mais Mas vai ter fofoca, vai ter coisinhas que vocês não vão ficar sabendo São as pessoas do Membros, é isso Decidimos hoje agora, nesse exato momento, eu e o Bruno decidimos Decidimos, sem a votação de Carolina e de Guilherme, a gente decide Porque eu e a Gabriela, a gente decide muito mais nesse canal Então vai, Gabriela, puxa! Lakers e San Antonio! Peguei um jogo lá da outra semana, mas é que eu tenho que falar, não posso não falar Que a Becky Hammond... Gente, sério, primeiro, calma Vamos pular o seguinte Popovic, ele já é um cara muito foda por si, só, né? Toda a mentalidade dele, a construção de time O San Antonio é uma franquia diferenciada de todas as outras, a gente sabe por quê É por causa do cara E ele tem como assistente a Becky Hammond Então ele foi o primeiro cara da NBA que pegou a mulher e colocou do lado dele Então ela era assistente, é ainda assistente E sempre ficou no banco Isso nunca foi uma questão, entendeu? Tipo, nunca foi, tipo, nossa, ele... Quer dizer, pra mídia era, nossa, ele contratou uma mulher Pra ele era, tipo, ela é muito boa no que faz Ela tá aqui do meu lado, pronto, acabou É isso, gente, tá aqui é ótimo E aí, nesse jogo, Popovic foi ejetado E ela, a partir do segundo quarto, se tornou a primeira mulher a ser uma head coach na NBA E eu acho isso muito foda E eu quero só ficar aqui falando sobre ela E sobre o fato de que, óbvio que isso aconteceu porque ele foi ejetado Mas também só aconteceu porque o Popovic colocou uma mulher como assistente dele E não foi um questionamento, porque também o Lebron James Perguntaram pra ele, ele, tipo, não tá entendendo por que isso é um choque Porque ela é muito capacitada Se ela tá ali do lado do Popovic é porque ela sabe o que ela tá fazendo E é isso E é do caralho Ele não falou do caralho É muito foda Também ele não falou que era muito foda Ele falou uma palavra sem palavrão Que é muito legal ver uma mulher falando as jogadas Chamando jogadores, pedindo tempo, dando instrução Então é isso, gente, muito foda Ah, e o Lebron meteu 26 pontos pra variar E o Anthony Davis, 20 pontos É isso, e o Lakers tá aí na rotina de ganhar jogos A Gabriela está uma pessoa de textos no Instagram Então eu já tô puxando aqui pra você seguir os Instagrams do mundo E a Gabi escreveu um texto muito da hora falando sobre isso O quão deveria ser normal isso e não deveria ser um circo Que é tipo isso, né? Acaba virando um espetáculo Tudo bem, é um fato marcante É a primeira... Mas, meu, 2020 É normal É tão capacitada quanto o Popovic É nesse nível A primeira mulher em 2020 Em 2020 é a primeira mulher Tipo, é isso É isso É isso que a gente tem que se contentar E tá tudo bem Não tô reclamando no sentido Ai, que bosta Eu tô dando... Graças a Deus que existem pessoas como o Popovic Que colocam mulher e também a franquia E também o dono da franquia Enfim, toda instituição, não é só o Popovic E os jogadores também Porque é toda uma cadeia de pessoas que vão junto no rolê, entendeu? Porque se um começa a questionar Que, ah, ela tá falando... É sempre assim que acontece O sistema vai meio que burlando a mulher ali Pra, ah, tira ela, não escuta ela Não, os jogadores estão, tipo, muito atentos no que ela tá falando Então a postura de todo mundo em volta dela Também dá credibilidade Exato É... E a importância do Popovic, gente Popovic é foda É isso É nóis Olha ela Eu vou puxar aqui um jogo E aí você... Eu vou citar um jogo aqui E aí você já emenda no próximo Que eu sei que você tem aí Eu quero falar de Chicago e Dallas Que foi um jogo que estava sem Lucadonte Mas eu quero destacar ali sempre Como joga bem o Zach Lavigne 39 pontos Kobe White fez 23 pontos Jalen Brunson que substituiu ali O nosso querido tesouro Ele fez 31 pontos E eu queria só citar esse jogo Porque, assim, tem muito jogo Então a gente vai acabar citando alguns E eu queria destacar esse ponto Que foi a vitória do Chicago em cima do Dallas Chicago eu acho que é um time que vem evoluindo A cada ano que está passando A cada temporada Eu ainda acho que faltam algumas peças importantes Mas o Zach Lavigne A gente não pode deixar de falar dele De como ele joga bem E aí eu já te deixo Deixo para você puxar O retorno do nosso menino Dallas Se você quiser citar Você já fala tudo aí É um grupinho de pessoas aí Que vão pegar o futuro da NB Que está ótimo para a gente A gente está muito feliz Muito obrigado você Zach Lavigne E toda a sua turminha Ok Indo para Dallas Vou falar de Dallas e Houston Menino Luca Dante Me volta, graças a Deus Já com o quê? 33 pontos E 16 rebotes Aqui, ó No bolso E com o Tim Hardway também Com 30 pontos E aí Eu só quero enaltecer DeMarcus Cousin Que conseguiu ser jetado Com 3 minutos de jogo Que dica americana Eu não consigo entender Essa capacidade Eu sei que, assim Quem tem fama tem fama Mas eu acho que ele está insatisfeito ali, hein Eu acho que ele está um pouquinho chateado Que tem um cara que está jogando melhor que ele Daí ele não consegue lidar com isso Daí ele começa a fazer umas faltas E ele O cotovelo dele sempre levanta E aí é complicado, né O DeMarcus Cousin Ele está naquela queda, assim, né Desde que ele foi Jogou lá no Golden State Ele teve a questão da lesão Ele tem problema da lesão crônica dele Então ele não conseguiu jogar direito no Golden State Aí depois foi pro Lakers Também não conseguiu Aí teve lesão no Lakers Aí agora foi pro Ele já era pistolinha Quando ele jogava lá Atrás do Sacramento Kings Ele era pistolinha Mas sabe o que eu acho? Que ele está se tornando aquele cara Que está falando mais do que está apresentando, sabe Então ele fala que ele é muito bom Ele sou muito bom E aí, tipo, mano Cadê o seu basquete pra isso, entendeu Que você tem, sabe Que você é capaz E aí a pessoa vai ficar muito nessa parte mental E que o mundo está contra mim E que ninguém quer saber Os juízes, as franquias, o jogador E aí você não performa Quer falar do James Harden? Quer falar do Joe Wall? Pode falar Eu nem... Eu nem... Eu nem... Eu nem... Eu vou falar É aquele time que ninguém sabe ainda, né James Harden mais uma semana que passa Ninguém sabe qual é o destino do nosso garoto Vai ficar, né Vai ficar A questão é que ele vai ficar E aí eu ainda acho que o Houston tem um puta time Não, tem um excelente time E o problema não é esse, né O problema é todo o desgaste que você cria, né Necessário, né É tipo... Fazendo uma ligação aí com o futebol É tipo o desgaste que o Neymar fez na última temporada, né Porque ele declarou que ele queria sair também do PSG E aí aconteceu a mesma coisa em Houston Que o presidente falou Você só sai com o valor que eu quiser E em Houston a mesma coisa Ele falou Só sai com o valor que eu quiser E aí ninguém quis pagar Eu quero só que as pessoas entendam Que, por exemplo, nem Lebron James tem tanto poder sobre a carreira Sabe assim? Tipo... Vamos pensar que se nem Lebron James pode escolher em contrato Quando ele quer sair ou não Sabe assim? Por que que você acha que você vai ter... Sabe? Então assim... É isso A regra é essa Tipo... Você tá em contrato Você pede pra sair Cara, você vai ter que ver qual é a melhor chance que você tem Então, cara, vão negociar você E não adianta você ficar bravo Tem um canal no YouTube chamado Canal Shua Conheço E a gente pode até criar isso um novo rótulo aqui no Shua Que é a crise do MVP O jogador que virou MVP na NBA Ele virou MVP por conta que ele fez uma porrada de número foda Só que ele nunca jogou pelo time E agora ele sente que ele precisava ser campeão Só que ele não sabe mais jogar como campeão E aí, eu vou emendar já Falando de Golden State e Portland Puxando isso O que é um verdadeiro MVP Que tinha uns MVP lá atrás Antes de começar a geração triplo-duplo pra frente Tinha uns MVP lá atrás Que era a época de Stephen Curry Era MVP do time Ele jogava muito Tinha números excelentes Mas era o time mais importante Stephen Curry jogou essa partida Foi o dia dele, né? Mas um dia que ele estourou Ele falou Hoje era o dia que ia cair tudo Ele jogou muito E ele tinha o seu recorde da carreira Que era 54 pontos E nesse jogo Ele fez 62 pontos O que aconteceu no final desse jogo? Tinha uma hora que ele estava com 54 pontos Ele teve a chance Lindamente de fazer uma bandeja Por que ele não quis fazer uma bandeja? Ele passou a bolinha pro nosso amigo Chutar de 3 Que era a mais importante Ou seja, é o cara que ele não estava preocupado Se ele ia bater o recorde dele Ou não Ele estava preocupado Se o time ia ganhar a partida Porque aquela partida Era uma partida muito importante É o cunhado dele Cunhadão Parcerou do churrasco O cunhado dele foi lá E meteu o game winner E o cara saiu comemorando pra caralho Entendeu? Então é isso É postura É postura de campeão É postura de tipo Já entendi A minha função aqui Eu sei que não deve ser fácil Você estar acostumado a ganhar E você ter sempre Ter um time campeão Você foi tricampeão E aí É isso É um time que está se adaptando novamente Com a realidade Mas você vê que o cara está motivado O cara metendo bola Passando bola Ai gente, sério Esse cara é muito foda Você é torcedor do Golden State ou não Você tem que valorizar esse homem Boatos Disseram Que ele não estava bem Eu não sei quem disse isso Porque ele nunca deixou de jogar Bem Nunca Ele só não jogou Temporada passada Por conta de lesão E o time inteiro do Golden State Estava desfalcado Exato E essa temporada Ele voltou Jogou Normal Tipo, até agora Ele continua jogando bem demais Tipo, não deixou de jogar bem demais E outra E o Lillard também Foi lá, abraçou ele O Lillard também Muito foda Foi lá Abraçou Falou Mano, você perdeu o jogo Mas, cara Tu é foda Que é Liobre Não, mas ele acertou Ele está acertando bola Gabriela Ele está acertando bola Mas ainda Que é Liobre Que é Liobre Nesse jogo Eu estava assistindo Eu comecei a ficar com uma raiva Mas vai me consumir na raiva Assim que eu falo Que é Liobre Que é Liobre Tomson, né Saudades Eu ia falar de Cavaliers E Atlanta Porque, gente Cavaliers Está numa puta campanha Eu não sei nem o que falar Para vocês Sexton com 27 pontos Andre Drummond 12 pontos 11 rebotes Javal Magui Com 14 pontos Atlanta na frente 15 pontos E o Cavaliers Conseguiu recuperar Controlar as bolas de 3 Do Atlanta Gente É, aquele famoso time bom Vai perder na primeira fase, né Vou falar do Cleveland agora Loucamente Pô, eu estou feliz com o Cleveland Uma das boas contratações deles Por essa temporada Foi o Andre Drummond, né O seu jogador De vozão bom pra caramba E o menino lá O Sexton Joga muito Joga muito Joga muito E vai E o Cleveland está voltando Está voltando Está voltando Com calma Com muita paciência Com calma Dá uns 5 anos Dá uns 10 anos Aí Lebron James pode voltar Daqui a 10 anos Vai que o Johnny Vai que o Brony Vai pro Cavaliers Ele faz uma nova dinastia Vamos esperar esse momento O Brony vai parar No Sacramento Kings Vai, né É lá onde ele vai parar No Hornet É, tem que parar pra lá, né Onde está o pai Vai jogar ele E lamela o ball Pelo amor de Deus Toronto e Boston Eu vou citar aqui Muito rápido Este jogo Que era pra ser um jogo Extremamente disputado Porque Boston Estava desfalcado De Campbell Walker Marcus Morris E Jeff Teague Aí eu falei assim Pode ser um jogo Pau a pau E o Toronto Está até na vantagem O Toronto Enquanto que não vem Numa boa fase O Toronto está jogando Em Tampa, malandro É por isso Tampa Raptors Tampa Bay Raptors Vamos mudar o nome A gente vai falar Tampa Bay Raptors Enquanto eles não voltarem Pra Toronto Tampa Bay Raptors Vamos O Tampa Bay Raptors Não está vindo bem Deve ser o problema Deve ser o problema Da quadra mesmo Que eles estão jogando Porque aproveitamento Do Tampa Bay Raptors Não está bom Tirando isso O Van Vliet Foi muito bem Neste jogo Fez 35 pontos Kyle Lair fez 18 pontos Mas temos que destacar Aqui o nosso querido menino Jason Tatum Que fez 40 pontos E o Peyton Pritchard Fez 23 pontos O nosso menino Tatum destruiu O Toronto Quase fez uma reação Ali no finalzinho Da partida Voltando 2 minutos Pra acabar Mas não adiantou de nada Chegaram até colocar O teito de volta Mas não adiantou de nada O jogo já estava perdido Boston Celtics ganhou Toronto Raptors O que está acontecendo com você E volte para Toronto Saia de Tampa Mentira Fiquem em Tampa Porque a situação não está boa Se adapte a Tampa Porque não está dando certo Ou mude de cidade Porque lá não está legal E eu quero fechar aqui Com um jogo Tanto quanto engraçado Brooklyn Nets Contra Washington Wizards Wizards Nós temos aí O nosso querido amigo Russell Westbrook Que foi para Washington Wizards Que foi a primeira partida Desde que ele tinha Começado sem anotar Um triplo-duplo Ele fez 24 pontos E 10 assistências O Mr. Triplo-duplo Está de volta Bradley Bill Que liderou esta partida Com 27 pontos E 10 rebotes Do outro lado Nós temos a duplinha Maravilhosa Kevin Durant Que fez 28 pontos 11 rebotes Gary Everett Com 30 pontos E 10 assistências Quando você fala Brooklyn Nets E Washington Wizards Qual o resultado Que você espera Vitória do Nets Que é o time Que vai brigar Para o título Não foi isso Que aconteceu Eles perderam No finalzinho O Brian Pegou um rebote Do Bradley Bill E fez o Game Winner O Duran e Kyrie Irving Tentaram Os dois tentaram Acabar com o jogo Ainda faltando 14 segundos Os dois erraram Eu falo Que Kyrie Irving Ele é o cara Típico Para ferrar você Então Tomem muito cuidado Com isso Torcedores do Brooklyn Nets Esta Foi a quarta derrota Em 5 jogos Do Brooklyn Nets Eu estou aqui Com o calendário Aqui aberto O calendário Não é nem A tabela de classificação Nós temos aqui O Brooklyn Nets Que está em décimo Com 3 vitórias E 4 derrotas Então assim Está complicado Calma Bruno Tem Kevin Durant Quem está melhor Gabriela Go The State Warriors Ou Brooklyn Nets Go The State Warriors Nesse momento Hoje Dia 5 de janeiro Go The State Warriors Mas é de momento Bruno É de momento Eu sei Eu sei Eu confio em Kevin Durant Estão deixando Vocês sonharem Bruno Estão deixando Playoffs Já é realidade Já vamos arrancar Quem? Já vamos arrancar Logo o Lakers Na primeira rodada Vamos lá Arranquemos Acabou a rodada NBA O chefe está aí atrás? O dono do canal Está aqui atrás Pede para ele Acabar com o programa Então Acaba com o programa Guilherme Perdi essa porra É que a gente tem Rodízio de estúdio Eu saio Ele entra Então como o estúdio Que a gente alugou Para a Gabriela Já acabou o tempo A gente está pagando Hora extra Rimos muito Não é verdade Esse foi o rodado NBA Muito obrigado Deixe seu like Comenta aí Comenta aí O que você espera Do Brooklyn Nets Você acha Eu agora tirando As brincadeiras de lado O Brooklyn Nets Ainda está em fase De adaptação E ainda acho Que vai chegar Tranquilamente Lá em primeiro Ou entre segundo Da conferência Leste Mas Comente o que você acha O que você acha De Stephen Curry Comente o que você acha Desse cara maravilhoso Que eu vou acabar citando Aqui tudo Porque eu sou torcedor Do Warriors E eu vou acabar citando ele Não sou mais modinha Sabe quem é modinha? Você é torcedor Do Brooklyn Nets E você é torcedor Do Lakers É modinha Tá? Eu sou pedinho Deixo isso agora Para você Feche aí Gabriela Feche aí Não é Só um beijo Um queijo E eu quero dizer Que estou morrendo Saudade de vocês Vocês parem de se aglomerar Que eu já estou de saco cheio De ficar vendo stories De vocês na praia Com todo mundo Com os amigos Caralho Quatro Estou irritada Mas é isso Quem sabe Esse ano Pós vacina A gente consiga Se ver novamente E dar o que? Aquele nosso toquezinho Ao vivo Que no 3 O... O cancocinho aqui Um, dois, três Pra mim foi Eu acho que foi Hoje foi Hoje eu tenho certeza Que foi Eits Carolina Você que lute É nóis Beijo Ah! Não Vão ter dois rodadas NBA por semana agora Vão Vão ter dois rodadas NBA por semana O Gui Gui Gói E o Traiang, hein? Hã? E o Traiang Traiang é Ndb